Quer aprender a configurar as iluminações do V-Ray? Que tal começarmos a entender sobre as configurações de iluminação do sol no seu projeto? Vamos ver agora a iluminação do sol do V-Ray. Onde será que fica as configurações de sol aqui no V-Ray, gente? Bem, como o V-Ray é muito criativo e não é à toa que ele é um dos melhores renderizadores do mundo, ele nos entrega duas formas diferentes de configurar o sol aqui dentro dele, que é através de uma configuração chamada Sunlight e a outra conhecida como HDR ou Dome Light, que utiliza arquivos no formato HDR dentro dele. Vamos lá começar nessa aula com o formato de iluminação do sol Sunlight. O legal dessa opção é que ela é completamente compatibilizada com as configurações de sombras do SketchUp, ou seja, se você vir aqui em visualizar, bar de ferramentas e busca por essa opção aqui sombras, terá essa opção habilitada aqui no seu SketchUp, certo? Se você clicar nesse ícone, as sombras serão ativadas. E aqui você poderá ver exatamente a configuração do posicionamento das sombras, ou seja, do sol, através dos horários e do mês do ano. Se eu ligar aqui o render em tempo real e mover as sombras aqui do SketchUp, você verá que tanto no render quanto no SketchUp o movimento das sombras serão os mesmos. Isso é legal porque facilita na hora de você configurar o sol, né? Ao invés de ter que ficar renderizando para ver como é que está o posicionamento do sol, você já agiliza a sua vida ligando aqui no próprio SketchUp e configurando aqui mesmo. Ou seja, não há muitas configurações complicadas que você precisa mexer para fazer uma boa configuração de sol no seu projeto, tá? Apenas posicioná-lo aqui, mexendo nas horas e os dias dentro do próprio SketchUp. Sendo que, se você colocar aqui nas extremidades do horário, encontrará um efeito interessante de entardecer ou amanhecer do seu projeto. Já se você agora entrar aqui no V-Ray e clicar nesse ícone do Asset Editor, e em seguida clicar nessa lâmpadazinha, irá se deparar aqui com essa opção chamada Sunlight. E clicando nessa setinha aqui, estará as configurações do sol dentro do V-Ray. Aqui, se você simplesmente desabilitar o sol, você verá que dentro da sua cena, as sombras literalmente sumiram. O sol desapareceu. Apesar de ainda a gente ter o céu funcionando, o sol foi literalmente embora. Se eu habilitar aqui novamente, temos o sol funcionando novamente. E sendo absurdamente honesta, eu não mexo em quase nada dessas configurações. Apenas em alguns detalhes que podemos ver em algumas outras aulas. Então, essa é a primeira forma que o V-Ray nos possibilita de configurar o sol dentro dele. Muito simples, sem mistérios.